Vamos lá para mais uma parte da nossa mariotona! Não é aqui, caramba! É nesse aqui! Dessa vez com o Super Mario Galaxy! Aqui no outro! Eu não estou nem acertando os negócios! Hungry... Se meu controle com o Malden Parkeson é... É o controle! Não estou tremendo não! Vamos aqui fazer as duas fases de desafio desse planetário! E depois vamos para o chefe! Hoje tem chefe! Hungry Scurry Galaxy! Hungry Scurry Galaxy! O satélite que encolhe? Ou o satélite... Psiquiatra? Qual que é? Sim! Fala, meu filho! O chão está caindo quando você anda! Tenha cuidado! Ah, bom saber! Eu tenho uma vida ali e não quero! Esse aqui todo... É... É... É perigoso! Eu estou te falando! É a mesma coisa que ele falou praticamente! Aqui tem que fazer a música! Aqui tem que fazer a música! Esfoca o caminho! Que música é essa? Ah... Ah... Falou uma! Ih, duro! Um! Uh! Ah, manifestos! Como que eu faço ali, hein? Você・ Lembra! Tenho bastante vida. Rolando nas nuvens Rolando nas nuvens Rolando nas nuvens Sim! A gente pode empolgar o tamanho dos lados E a gente pode identificar o tamanho dos lados É possível de um desfile Primeira linha Pule em cima da bola Primeira linha Pule em cima da bola Doce Certo Agora Você tem que fazer as posições básicas, de um lado para o outro, e fazer assim para pular, é? Como é que pula? Pula no botão mesmo. Pula no botão mesmo. Opa! Quase! Quase! Aaaaaaah! Quase! Aaaaaaah! Quase! Por aqui... Qual que está mais fácil? Pela esquerda. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Se o Goomba atrapalha, viu? Quando eu bato neles... Eita! O Mario fez uma forcinha ali e foi. E esses Goomba aí não mais atrapalhada, porque eles... É... Quando eu bato neles, ele... A bolinha pula o porco rumo. Vamos lá... Bora pular do pau! Beleza, agora vamos direto para o chefe. Fury Stronghold. Não lembro o que é Fury. Bom, já começamos bem aí. Vai ter um castelo ali em cima. Navios. Há um minuto, não lembro sobre uma figura. Eu posso sentir uma grande estrela por perto. Mas esse lugar está cheio de todos os tipos de armadilhos e truques. Seja cuidadoso. O Parque de Monstro de Saúde ��� os problemas no grupo de futebol do Sonic. Eu vou pular com bastante calma. Tente a agulha do Psycho. Tente a agulha do Psycho. O legumelão zera tudo e me deixa com 6. Nossa! É agressivo o negócio aqui, porque eu não tenho... Não tem moedinha? Morri esmagado. Vou pegar um time melhor pra entrar ali. Pelo menos eu volto perto. Você não vai lá. Uhul! Achou que ia ser tudo facinho aqui? Achou errado. Opa! Chegou o balsa! Errou! Ele tá quebrando tudo, lazareto! Isso aqui eu quero. Não! Volta lá, porque o santo está indo! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá! Sessão de E aí 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 Não acerto mais nada aqui. Acertando mais nada. Não sei nada para dar gravidade e acertar essas coisas é muito difícil. Mirar aqui que eu acho que eu pego o ângulo certo. Pego nada. Deu. Agora um pouquinho para baixo. Vou prestar bem atenção aqui para eu não estou puxando esse negócio. Esse timing aqui está zoado. Esse timing está zoado. Não dá ainda. Agora vai! Agora vai para as trevas. O timing daquelas duas ali está muito apertado. Giro aqui. Acho que agora! Não dá, porra! Quando ele fecha, aí eu soco. Isso! Eu tenho que adiantar um pouco o movimento ali. Tem que ser bem retinho aqui. Ajeita ali, por favor. Aí, bem retinho. Bem retinho. Esperar e... Foi! Mais uma vez. Tem que ser bem retinho. Não está retinho o suficiente. Eu estou com medo. Não está retinho o suficiente. Não está retinho. 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 Agora vou pegar o timing. E... Foi! E aí! Eu estou com medo. O meu trabalho, hein? Você é louco! Vamos lá conhecer o planetário novo. Opa! Rosalina quer alguma coisa com nós? A biblioteca da Rosalina está aberta. Agora você pode ler os livros de história. Que é ali do lado, né? O que é isso? Chegou o carteiro! Que é isso? Mais uma carta da princesa! Ela está me dando mais vida! Tá bom! Por que não, né? Vamos embora! Oh! Ainda bem que eu voltei, né? Nossa, é engraçado que tem correio lá na prisão do Balser, né? Tem uma prisão até que bem justa! A biblioteca da Rosalina Deixe-nos começar! Senta que lá vem história! É, eu acho que a gente já ouviu essas histórias, né? Nossa história começa... Nossa história começa... Não, pior que não! Ah, é a história da Rosalina! Essa aqui, eu acho! Nossa história começa... É... Muito, muito tempo atrás, com uma jovem garota. Um dia, a garota encontrou uma nave espacial toda ferrada... É... Com uma pequena estrela criança. Seja bem... Dois vezes... Dois vezes... Que... Seja bem... Deixe para dar mais de volta. Não vai ter mais de volta. Isso vai ser mais... É... Da mesma coisa! Não se preocupe. Eu vou esperar por você, pequena garota prometeu a Luma. De noite, a pequena criança emprestou do seu pai um telescópio para olhar para o céu. Ela olhou e olhou, mas não viu nada. Horas se transformaram em dias e então em anos, mas ainda aquele céu não revelava nada. Finalmente, a pequena garota avistou alguma coisa e disse a Luna. Não. Isso. Se eu ficar aqui olhando muito, eu vou me tornar uma senhorinha logo. Mas então ela teve uma ideia. Por que não vamos para lá e encontramos a sua mãe nós mesmos? A garota e a Luma arrumaram a espaçonave toda ferrada e então as duas começaram a viajar pelo céu. E foi assim que ela encontrou a mãe celestial. A garota e a Luma arrumaram a espaçonave toda ferrada e a Luma arrumaram a espaçonave toda ferrada. Traduzido por João Santana. É isso que temos por hoje. Então aqui ela vai contar as historinhas de... a sua... sua história pregressa. Interessante que a Pit mesmo a gente não sabe nada dela. Ela nunca se preocupou em contar a história e tal. e o jeito que elas contaram aqui, tipo o livro infantil, ficou bem legal também. Não vou criticar quem prefere a Rosalina no lugar da Pit. Eu vou te contar um segredo, mas não diga nada. Não diga para ninguém. Não, eu tenho um segredo, mas não vou te contar isso. 4-7-9-0 Fofoca contada pela metade e quase mata fofoqueira. Phato 1 A mamãe gosta de ler... 1-0 Lúmer 191 1... Olha só esse aqui. 4-0-5-10-laşivembla 5 4-3-6-6-7-8-8-8-1-0-你看 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 Pointe 5 6 6 7 8 9 10 Cạn? 10 10. 11 16 13 16 11 16 22 É muito bom mas sabe que a gente pense que vai acontecer em um mapa assim. 3 Dane, o botão azul e o botão azul e o botão azul. 9 Dane, o botão azul e o botão azul Eoteca! Para mim, nós vamos procurar um mapa, para você se inscrever no canal. E para mim, nós vamos procurar um mapa, aí nós vamos procurar um mapa, num mapa, que você pode ver na notícia. 2 Dane, cerminatas ou um mapa, obter um mapa, e os outros, você pode ver se fossem um mapa. 1 Dane, ceminha. Sim! Se eu for via, eu vou entrar neste momento. Perdoe-se! Perdoe-se! Perdoe-se um porco de uma parte de estrelas! Deixe você, pode dê-la de um novo encontro! A dente à altura de uma parte de estrelas! Vou acertar de uma parte de estrelas! Ah, não. Não, tem umas correntezas aqui. Acho que vou ter que ir na correnteza mesmo. Me puxou pra lá. Me puxou pra cá. Ah, a bolha não estoura. Essa bolha é mais resistente do que o barco lá do... do Sunshine, velho. O barco de madeira do Sunshine. Olha esse ferrar. Aquele barco. Vai passar aigon super norma Vai passar a non-mancha Vai passar a analogia Vai passar o humane Vai passar a conversa Vai passar o sabia Vai passar a mota Eu possoんです agora Vai passar o molApp Estresse de batalha, sei lá. Tá, completou. Claro que ele não vai fazer o negócio aqui em cima de mim, né? Bora. Oh! Você não pode entrar com essa soleil. Estresse de batalha, sei lá. Eu vou tentando se colocar um pedaço de estrelas. Estresse de batalha, sei lá. Aqui! Estresse de batalha, sei lá. Estresse de batalha, sei lá! Abertura Essa pradinha é de leves aqui. E como é que eu desço? Bundada. Fala, Laplaca. Como é que é? Aqui é caminho para Experts. E para o sul é o atalho. Eu não sou Experts, mas vamos tentar aqui mesmo. Abrir. E qual é a diferença de um para o outro? Ah! Nossa, era só um atalho mesmo. Eu não precisava passar por aquela... Por aquela barreira. Ele vai abrir isso aqui? Chegar perto? Abre. Ele é bonitinho. Até que é relaxante mexer nessa bolinha aqui. Uhul! Explodi! E aí, temos nossa estrelinha. Beleza, fase de desafio 1 concluída. Uhul! Nem abriu aqui o outro bloco ainda. Achei que já estava aberto, mas não estava. Então vai deixar para depois, né? A gente continua aí no próximo episódio. E aí, a gente continua aí no próximo episódio. E aí, tudo bem? Tchau.